Olá amigos sejam bem-vindos a mais um vídeo vamos continuar então a raspar o bloco Feliz Natal e hoje vamos a raspar mais 3 23 24 e 25 e aqui no jogo 2 temos que encontrar três quantias iguais 15 2.000 e 10.000 10.000 2.000 2.000 e 15 que é para fazer o esporte e agora jogo 3 o nosso símbolo de Natal é o urso estamos 5 no é o urso portanto temos aqui 5 euros temos cacau com 100 coração com 100 saco com 100.000 e aqui temos mais outro urso 10 e agora vamos à procura dos pinheiros temos 1 pá trenó 2 pinheiros prenda gorro 1 floc de neve floc de neve rena 2 pai natal 1 sino 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 pinha rena bola bola laço meia 3 pinheiros 4 pinheiros casu vinho fnac neve 5 pinheiros gorro 5 pinheiros laco de neve laço vela e luva Portanto, tivemos 10€ no jogo 2. Próxima. Temos 25. 10. 10.000. 10.000. 25.000. E 100.000. E o nosso símbolo é, outra vez, o urso. Temos coroa com 5. Lâmpada com 10.000. Saco com 20. Trompete com 100.000. E coração com 50. Nada. Também no jogo 3. E agora, no jogo 1, através dos pinheiros. Vemos. Vemos espinha. Cascol. Pá. Um pinheiro. Ternó. Dois pinheiros. Dois pinheiros. Pai Natal. Três pinheiros. Necneve. Necneve. Azovinho. Brinde. Vela. Bengala. Quatro pinheiros. Dois pinheiros. Patim. Laço. Azovinho. Pai Natal. Pai Natal. Colasso. Cinco pinheiros. Já choveu. Pai Natal. Luva. Mulher de neve. Cascol. Nada. Cascol e pinheiro. Sim. Cascol e pinheiro. Só seis. Vamos ver. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco e seis. Cinco e seis. Cinco e seis. Portanto, seis. São dez. Euros. Ok. Seis, dez euros. Acho que é um, dois. Três. Quatro. Cinco. Um. 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 Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ok. São seis. Como tínhamos visto. São seis. São seis. Portanto, está certo. São dez. Dez euros. E, agora, vamos para a última. Acho que tem cinco. Tem dez. Tem dez. Caco, caco não respondemos das letras. São dois seis também. E, agora, a última de hoje, que é vinte e cinco. Vinte e cinco. Vamos ao jogo. 5, 2, 20, 100, 20, 5, 100, 1, mais 10. Agora vamos para o jogo. 3, vamos ver, um cartão, anjo com 50, cometa com 10.000, trompete com 15, O urso com 100 mil e a coroa com 2 mil e agora outra vez contar os pinheiros um pinheiro um laço, um bloco neve, uma pinha, uma meia, um tronó, uma meia, uma vereda, uma marrana, um brinde, Um patinho, uma prenda, um sino, outro sino, um patinho, uma lula, outro pinheiro, três, e fica por aqui, três, quatro, de vinho, gorro, um laço, o quarto pinheiro, cascol, e o brinde. Já sabíamos, sai muitas vezes, três seguidas é muito difícil, sai muitas vezes de quatro pinheiros, três pinheiros. Ora, um D e um B, portanto esta não tem nada, e tivemos então duas premiadas, a 23 com 10, cinco mais cinco, e esta com 10, nos pinheiros. Fica então concluído mais um vídeo da Raspadinha Feliz Natal, que se encaminha para o fim, para o próximo vídeo, mais três, e a chegarmos então cada vez mais perto do final do bloco. Muito obrigado por seguir o nosso canal e os nossos vídeos, já sabe, se não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho das notificações, para ser o primeiro a saber que há de novo aqui no canal, deixe também o seu gosto, o seu comentário, e já sabe, se jogas, joga sempre com sabedoria e com moderação. Um forte abraço e até ao próximo vídeo.